Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tute e estou aqui para mais um vídeo assustador para o Halloween. Hoje a gente vai fazer toppers e enfeites para docinhos e eu vou te ensinar a usar até um arame, olha só, para dar um charme todo especial para a coisa toda. O projeto foi criado pela Marília do Pandarteiro, especialmente para a gente aqui na Tute. E já tem um monte de vídeos de projetos de Halloween aqui no canal. Para ver todos, você clica aqui em cima nos cards que tem uma playlist assustadora por lá. Para aprender a fazer mais esses itens, dá um like aqui no vídeo e me encontra depois da vinheta. Para baixar as artes do projeto, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que o uso pessoal é totalmente de graça, mas para o uso comercial tem que comprar a licença no site, tá bom? Esse é mais um projeto todo feito em camadas, que não tem impressão. Então é só separar os itens por cores e colocar para cortar na sua silhuete, sem precisar de marcas de registro. Com tudo cortado, a gente começa a montagem. Aqui, para esse topper para doce ou cupcake, eu colei a caveira com cola e colei uma parte cinza na outra, com um pedacinho de fita banana. Depois foi só usar cola quente para colar um canudinho atrás, super fácil. Já para essa tag de canudo de fantasma, eu comecei colando a parte branca na preta, com cola. E depois colei as laterais dessa partezinha aqui atrás, que é onde a gente vai passar o canudo. Como é um pedaço pequeno de papel, tem que pressionar bem por um tempo aí, para poder ficar bem colado. Depois é só dar uma dobradinha no canudo e passar ele aqui dentro. E agora é hora de montar os toppers de morcego. E aqui a gente vai fazer uma firulhinha a mais. Em vez de só colar ele num palitinho e ficar super comum, eu vou usar esse arame que eu comprei lá na Infolé, para deixar um acabamento diferente. Eu vou cortar um pedaço de arame e com a ajuda de um lápis, eu vou enrolando para fazer uma espécie de mola. Ele é bem maleável, então é só ir enrolando mesmo que dá super certo. Aí é só cortar em vários pedaços com a ajuda de um alicate. Passa a cola quente em um dos lados e cola na parte de trás dos morceguinhos. Fica um charme com esse arame todo enroladinho, não é? E para finalizar, a gente vai fazer um varalzinho de bandeirinhas, que você pode fazer usando esse barbante bicolor, que eu também comprei na Infolé. Ou pode ser com o barbante que você tiver aí, ou até com fita de cetim. O primeiro passo é colar as bandeirinhas no barbante, e eu fiz isso com cola quente mesmo. Depois é só passar a cola artesanal no verso das letras e colar em cada bandeirinha. Prontinho! Muitos toppers e enfeitinhos fofos para enfeitar a sua festa de Halloween, que nem vai ficar tão assustador assim, né? É tudo tão fofo! Se você gostou desse projeto, já clica agora mesmo no link que tá aqui na descrição do vídeo pra baixar, pra fazer o download totalmente free, de graça, lá no site da TUT. E aproveita pra dar um like aqui no vídeo, pro YouTube saber que você gostou e mostrar esse vídeo pra mais gente. Lembra também de se inscrever no canal pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus